Música Fala senhores, cês tão bom? Eu tô bom Cumprimento senhores que a Santa Paz de Deus Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente Por cá vocês já conhecem né Rostinho mais belo, a barba mais perfeita do YouTube Comedor de queijo master Como é que tá as coisas em cês tão bom? Galera, a sequência da ex-esposa tá É bem que o nome caiu pra Em cima, porque Ex-esposa dá trabalho Só quem tem ex-esposa sabe o que que é Pessoal Veja bem Mostrei no vídeo anterior, a travessa já tá instalada Perfeito A gente já encheu ali de solda Falta encher por baixo Mas aí a gente vai fazer E também nos detalhe aqui E vou corrigir Essa pequena Esse pequeno detalhe aqui ó Vou corrigir Tá Agora é o seguinte Nós O chassi vai ficar Dessa forma né Igual cês tão vendo aí ó Né o reforço e tal Vai ficar dessa forma aí Boxeado Pessoal fala Ou duplado Ou tampado Vocês que sabem Tá O que que acontece Aqui eu vou fazer um corte aqui Pra mudar E alguns lugares Que o laser errou Eu vou tá Corrigindo Com Disco de baixo Ou disco de corte Lá da disflex Beleza E galera Lá na loja do mecânico Tem todos os itens Da disflex Também Então a gente vai pegar Vai fazer Essa 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 operação aí Até porque É interessante O seguinte Ressaltar Que As F250 Ela tem Essa solda Aqui no chassi Ó Tá Então esse detalhe aí A gente tem que Se atentar Sobre isso Ponto O que que nós vamos fazer Aqui agora Vamos chegar o motor De novo No local Porque Ali já tá fixado Perfeitamente Nós vamos chegar No local Pra poder marcar O local Dos furos Do coxinho Porque aí O motor Vai ficar 100% fixado Beleza E aí Pra gente ver Angulo Essas coisas Que tem que ver Ali tem uma Águinha Que não é Lavou tudo Aí Antes de soldar De fechar tudo Vou bater uma tinta Nos locais Onde passou A lixadeira Deixar tudo Perfeito E depois Desmonta tudo Ajusta Acaba de limpar O chassi E dá aquele talento Mas vamos encaixar O motor no lugar Deixar o pau Torando ali E meter macho Beleza? Fala galera Beleza? Vocês tão bom né? Nós voltamos pro carro Vou mostrar pra vocês Como é que ficou A ideia Tá? Pessoal Seguinte Veja bem A gente já Aqui na frente Tá preso Aqui na frente Tá preso A gente vai ter que Fazer um Um acabamento Diferente aqui Né? Aqui ó Ó Por conta dessa Curva do Do chassi Certo? Aqui na frente Já tá apoiado Tá preso Bem encostadinho O porquê O porquê Que igual Eu expliquei No vídeo anterior Porquê que eu mudei O projeto Da Do Da travessa Do coxinho Porque ia descer Uma tampa Aqui né? E uma tampa Por baixo Agora eu já mudei E aqui é aberto E aqui é aberto Por que que eu fiz isso? Justamente por conta Desse ponto de torção Aqui ó Aqui E aqui Dessa forma Que ficou assim Ficou bem travado Né? Aí agora A gente tinha que resolver A parte de trás A parte de trás Tá aí ó Pra vocês terem uma ideia Tá Eu dei esses Pingos de solda aqui ó Depois eu vou até Tirar Pra ficar fácil né? Porque agora É que eu Vou tirar esses Espingos aqui E Vou Furar né? Vou tirar Vou tirar o motor De volta E furar novamente Tá? E Ai ai Aqui não tem Nenhum acesso ó Aqui não tem Nenhum acesso A gente pode Filmar por baixo Aqui não tem Não tem nenhum acesso A gente vai Tá encostando tudo Perfeitinho Ó Pra vocês verem Entendeu? Agora Aqui ó Essa aqui ó Vou mostrar pra vocês Ó Essa aqui tem Uma parte de acesso Aqui que é do Desse coxinha aqui ó Então Que que acontece Aí aqui Eu ainda vou encher De solda Aqui não tem solda Nenhuma Aí eu vou encher De solda ainda E é isso aí galera Tá bem apoiado Tá? Lembrando que a caminhonete Tá mais baixo Do que o normal Tá? Tá mais baixo A frente aqui Do que o normal Então Não dá pra gente Ter uma noção De quanto vai ficar A altura do chão Não Mais Vai ficar bom Beleza? Fala senhores Vocês tão bom? Aí galera ó Eu já furei As chapas Tá? Furei tudo Agora eu vou dar O tratamento Na chapa Pra mim poder Pintar O fundo Da chapa Pra depois Instalar as chapas Tá? Lembrando que O seguinte É Esses furos aqui ó É bem Tinha de fazer Que é um furo Bem grosso ó E eu usei Broca da Disflex A Disflex Também tem broca Pensa no Fala galera Beleza? Olha bem Pra vocês verem Literalmente Tô ingestando A ex-esposa É uma cirurgia Plástica O que que acontece? Por que que eu tive Que colar isso aqui No molde de novo? Por que? Eu preciso Que essa chapa Adentre aqui ó Tá vendo aqui ó Vou passar pra cá Pra ficar mais fácil Eu preciso Que essa chapa Adentre aqui E encoste Nessa chapa aqui E Pega esse pedacinho Aqui ó Esse pedacinho Aqui ó Que esse ressalta aí E ela tá pegando Por fora Então eu vou ter que tirar A espessura daqui E a espessura daqui Então o que acontece? Eu peguei Enrolei a fita Nela Todinha Tá vendo? Preguei a fita Aqui assim ó E cortei o molde De fora a fora Medindo por dentro Aquele dia Que eu fiz o molde Eu cortei por fora Então Eu dei uma vacilada Nisso aí Então vamos corrigir E quando a cabeça Não pensa O corpo padece Vamos meter macho Vamos cortar isso aí Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Beleza galera?